Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo cuidado com uma escola que me diz muito pessoalmente, onde a minha mãe foi professora de grande parte da sua vida profissional, portanto conheço-a desde muito pequeno. Há uma herança boa naquela escola. É uma escola que teve uma profunda requalificação pela Parque Escolar e que, de facto, tem neste momento alguns problemas que estão a ser acompanhados. A equipa, o próprio Presidente do Conselho de Administração da Parque Escolar já esteve na escola recentemente, num contacto muito próximo com a Sra. Diretora. Há problemas, e eu conheço o relatório dessa visita, os problemas principais que já estão com contratação de projeto para ser lançado à obra estão, como o Sr. Deputado referiu, com as infiltrações no ginásio, que já estão em resolução neste momento. Há casas de banho, de facto, danificadas. Houve casas de banho vandalizadas na escola. Do relatório que tenho, e terei a oportunidade, ainda na noite de hoje, quando saímos daqui, de falar com a Sra. Diretora, o reporte que tenho da própria Direção não é que haja apenas uma casa de banho ao serviço, ou seja, que não haja essa insuficiência, mas, obviamente, estas audições também servem, sim, masculina, também servem para nós recolhermos este tipo de informação e depois cruzar a informação com a Sra. Diretora, com a Professora Fernanda deste agrupamento. Mas está a haver um acompanhamento direto, até ao nível do Conselho de Administração da Parque Escolar, na situação desta escola em concreto. Obrigado. 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 Obrigado.